Ih, corta pra mim! Eu quero saber isso! Nossa senhora! Cadê vocês? A net do Marcos é... Tá pô! O meu FPS tá em 315, tio! Que? E que antes tava em 20, porque o server tava no meu... O meu tá em 14 ainda! Ó, Marcos! Me dá comida. Hã? Marco. É eu. Eu sou o Marco. Quem tá roxando o cérebro? Me dá comida. Comida. Vai, vai lá. Ramacha e bate. Me bate pra você ver. Aí, viu? Por isso que o meu tava com 40. Cês tão me vendo? Não. É você. Nem o Nick, né, véi? Nem o Nick. Não tá bem nem. Pois é, vou fazer uma carne aqui. Quem foi cacar o Minecraft aí? O seu tá o quê? Cês não quer jogar? Meu irmão. Não, ele tá sem Minecraft. Hã? O meu tá sempre... Ele está sem Minecraft. E como é que cê quer colocar ele pra jogar? Não, ele quer jogar. Cê quer falar. Tô colocando ele pra falar. Não, não. Coloca, não. A cor é cagada. Ele já tá aqui, já na conta. Não, não. Eu matei uma vaca só com a mão, velho. Pois é, Marcos. Meu irmão falou que tem. Porém, não tá aparecendo. Não sei por quê. Depois vou ter que ver com ele. Desmota. Até dois, bicho. Ô, Marcos. Marcos. Oi. Me dá alguma coisa pra matar? Não, foi. Pra matar. Espada, alguma coisa. Eita, pô. Tá ficando de noite, fi. E esse som... É mesmo. Ela não tá mais comigo. Legal. Eu falei uma espada, um machado, alguma coisa assim, né? Não tem, velho. Madeira, alguma coisa assim. Também não. Vou pegar madeira, então. Então pega. Essa árvore aqui é minha. Não deixou o nome nela? Não deu uma casa lá, não. Hum, boiola. Quem disse que a árvore é mulher? Quem disse que a árvore é homem? Eu. Quem disse que a árvore é mulher, velho? Que isso, velho? Ficou errado, né, velho? Falei errado. Hum, boiola. É a sua avó também. Ixi, minha avó é pai e é de 90 filhos. Bora lixar esse menino, André? Hã? Bora lixar esse menino? Bora, cadê ele? Bora na casa dele. Bota ele aí. Tu é rico. Não sou onde o bicho mora, não. Ué, você tem dinheiro. Você vai pegar, passar as penas e ir pro aeroporto. Ah, pode crer. Tá fazendo uma casa aí? Não. O que é isso? Peguei uma pedra? Quadrado. É um poço. Eu tô procurando vocês, tá? Tô voltando lá pro início. Olha, achei uma caverna. Achei uma caverna. Cai aqui embaixo. Pula aí. Deve ter lá. Olha o cu do ferro. Cu do ferro? Deixa o meu ferro aí, velho. Tu pegar o meu ferro, deixa eu... É meu, foi o que eu achei. Olha, tem esse nome dele. Opa! Foi o que eu achei, chupão. E quem é esse orquibente aqui? Opa! Desce aí embaixo. Mas tá aqui. Poxa, gente. O que é esse moleque que tá falando, mano? Nada. Ele tá falando comigo. Ele tá me chamando. Olha os que eu achei. É meu! É meu! É meu! Ah, porra. Mata lá, mata lá, mata. O creep. Ah, pra quem, velho? Divida aí, Vegeta. Sai, não, não. Sai, 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 sai. Foi o que eu achei, gente. Vai ser o Vegeta. Ô, velho. Pera aí. Não, não, não. Me bate não. Faz o fogo, beleza. Ai, vai pegar fogo. Eu faço o forno. Não. Aí você vai roubar de mim. Pera aí. Deixa eu tampar essa larga aqui. Ah, já tem espada de ferro. Vai tomar no cu. A senhora quebrou? Se o meu irmão fala, eu também falo, tá? Você vai falar pelo microfone, não? Ok. Olá. Pra boca, velho. Esse creep é o bicho explodido de qualquer jeito, velho. Sai do hardcore, velho. Tu quer o quê, velho? Não sei que tu tenha que knockback 62. Tá ligado? Aham. Não, tá indo fácil, pô. Você que tá no hardcore? Sério, caralho. Eu tô sobrevivendo tanto. Você não matou nenhum bicho ainda? É meu. Não rouba. Tu pegar meu ferro, eu te arrebento, moleque. Eu vou te banir daqui, do sério. Cadê você? Se Bruno é like, a bota medo, fi. Toma o ferro de volta. Ah, meu inventário já tá lote. Eu vou te tirar do... Sai do, moleque. Encerra o caceta. Ele que ia pra foda aqui, dinini. Marcos. Não, não. Tira esse moleque da conf, velho. Puta que pariu, tio. Dá um tiro nesse moleque, fi. O irmão do bichinho, velho. Tem irmão do... É o molequinho lá? É aquele molequinho lá? É, meu irmão aqui. Tira ele daí, velho. Ah, o que eu posso fazer? Dá um tiro na cabeça dele. Eu tenho arma. Vai, não sabe comprar, não? Sou traficante, caso vocês não saibam. Tô rindo, não. Vai tá falando a verdade, fi. Se liga, não. Esse bicho bebe nem todinho sem leite. E eu tomei DC do server. Me dá um tiro. Tá chafé, ranil. Ei, Gregory, cadê tu? Tomei DC. Tu não tá jogando, não? Tô. Tá, não. Aqui não tá. Ó, não tô conseguindo conectar no server. Aí, entrei. Entrou. Achei muito ferro, que bom. Eu já tô cozinhando. Tá paulada. Tô com seis ferros. Vou procurar mais. Eu tô com 54. Mentira. Eu tô com 20. Achei uma dungeon. Mentira. Eu acho que tem um caso de Gremon aqui. Eu acho que tem. Olha a redstone no chão. Tinha uma redstone no chão. Era a minha. Bicho, manda esse moleque calar a boca, velho. Eu vou te banir do server, velho. Ele? Você. É, você pode parar de falar então, se eu quer dar puta. Ninguém vai pôr pra mãe. Meu irmão brincando é muito... E brigando é muito paio. A minha avó. Bora, meu. Cala a boca, vou te tirar do server. Ah, por quê? Ô, o Marcos tá gravando? Tá. O Fabio não gravar não. É esperar o bicho lá entrar. O Luke. Ele tá no shopping, velho. Assistindo o filme. Aí eu vou ter que sair pra ele entrar, né? É. Não. Tem um slot sobrando. Tem? Tem. Achou uma dungeon. Bicho, vocês sabem o caminho de casa? Uma dungeon de zumbi. Achou mesmo? Acho bom vocês ficarem perto de mim. Porque nem eu tô vendo a casa direito o caminho. Tá a três quilômetros. Achei não, velho. E alguns pouquinhos metros. Para de zoar. Caraca, meu. Ué, você não acha que eu só tô zoando, ué? Você não vai me pedir de zoar? Não vai. Olha só os líderes aí. Só fica o seu cu que você para. Aí, cala a boca, que eu vou tirar do server. Ah, tá bem. Eu... E aí, Greg. Fá. Coloca aqui no... Ah, esse ferre é meu. Já roubei. Coloca aqui em mim, Greg. O quê? Vem cá em mim, velho. Cadê tu? Tô aqui. Aqui aonde? Na dungeon. Ah, tô vendo teu nick. Tá mandando? Vem cá, moço. Tô indo, caralho. Pera, tô procurando... Vou pegar os negócios? Eu tenho pedro de ferro e vocês não têm. Eu também tenho. Tem? Beleza. Meu quê? Calma, tu. Vítaro lotou, velho. Cheguei. Tô aqui embaixo. É, vou embora. É, Greg. É, Greg. Não é você. Vai, eu vou te matar, parceiro. Vou te matar. Mata não. Eita, pô. Tem um mob spawn aqui. Não imagina, é. É uma dungeon. O que você quer? Não pega o mob spawn. É que eu vou matar, parceiro. Vai, vai. Mata ele aí. Pega a cela, Greg. Tem pau de ele também. Ai, eu fiquei com o meu coração, meu Deus. Eu vou, eu vou, eu vou pegar o pão. Vai pegar as suas também. Vai pegar o pão. Tô morrendo pão. Deixa esse mob spawn aqui pra, deixa eu salvar. Pra te ganhar a experiência depois. Mob spawn. Alguém tem comida aí ainda? É, Greg. Eu não. Fala. Greg. Fala. Quando eu arrumar meu pc, tu me passa esse daí, o, como é que é, o, a bagacinha? Aham. O... O minimap? É. E o optifine? O optifine eu acho que eu já tenho. Se formatar o pc, eu vou querer. Ah, eu preciso de comida. Você comia o coração? Eu não tenho. Podia ter que te noob. Cadê o Luke, mano? Não sei, velho. O bicho vai entrar só de noite. Acho que eu vou sair, esse bicho aí. Ou eu vou fazer uma sopa pra nós, tá? Fazer uma sopa pra nós? Ah, pra mim. Pra mim. Eu. Eu tô morrendo? Eu derrubo ela. O Zé das cachorras. Sou mesmo. Bicho, meu inventário tá louco. Joga os ídios aqui em mim que eu guardo. Eu tô comentando vazio. Tá solitário, é? Olha a cor, é meu. E se você morrer? Eu vou morrer, não. Vai não. Se você morrer, você vai sair do céu. Ai, o podre. Ai, a minha salvação. Eu tô com o peitoral com vocês também. Eu vou te falar que eu não calar a boca. Esse moleque não calar a boca. Eu vou te tirar do céu. É, parceiro. Toma umas biritas aqui. A culpa é do meu irmão. Não é minha. É, mas você tá com ele. A culpa não é minha. É sim. Só quando ele sai daqui. Tá com quanto coração? Ah, eu não posso tirar ele. Eu tô com dor. Ah, porra. Foi mal. Então sai. Deixa eu tirar esse bicho da conta. Tirei. Tá bloqueado. Remover. Pronto. Ô, velho. Vou tentar fazer um caminho desses aqui até lá em casa, fi. Sério? Sério, fi. Aqui tem muito minério, velho. Vai ficar aí um ano. Vai ficar aí pra sempre. Duvida, Marcos. Deixa eu ver pra que lado. Vai na fé, velho. Cadê a casa? Nenão, os não? Então, esse é o mesmo que eu quero. Eu quero achar diamante. Porém, eu não lembro como é que olha a camada. Essa aqui. F3, seu jegue. Mas qual das listinhas lá? É o Y, não? É o X. Não, é o Y. Como assim? Ah, velho. A festa é F3 e Y, mano. Eu acho que é o Y. Não sei. Pra mim é que o Y tá 4, 3, 2, 8, 3. Aperte aí, Marcos, por favor. É, eu não sei. É no Y, 42. Se eu quero acertar na camada, 42. Deixa eu ver. Aqui tá 43. É, é isso mesmo. É o Y mesmo. Tipo, sobe nessa pedra aqui que vai dar 43. Essa ideia é que vai dar F2. Dava... Ah, esqueci o nome. 42, meu. É, 43. 42. Esse bicho aí foi uma beca, maluco. Não, foi uma pedra. Achei uma... O que? Uma... Tipo, uma dungeon. Cadê? Cadê você? Não. Tem nada aqui. Meu caminho pra casa, velho. Tá, deixa eu ver o que que tem aqui. Não tem bicho, mas tem feio. Ai, senso, que eu vou subir aqui. Ai, bosque. Bicho, esse pão vai gritando aí, velho. Na hora da gravação, eu vou... Na hora da gravação, eu vou ter que te botar, velho. Tá gravando aqui, velho. Não, mas vai o pai sem não, velho. Sai daí, senso. É uma dungeon, é? Não sei. Só sei que eu tô fazendo o caminho pra casa. Toma aqui, ó. Tô achei, ó. Valeu, bonete. E pega aqui, ó, ferro. Pega aqui, ferro. Eu quero. Eu quero ferro. Vou fazer o caminho. Vai crescer, moleque. Eu, Alex, na hora que tu for sair do certo, tu guarda as paradas tudo lá no baú. Porque as paradas vão sair nossa. Ah, bicho, tô cansado. Eu vou jogar daí. Eu vou jogar junto. Acho que não. Por que que não? Tu pode ajudar. Porque o Luke, o bicho é muito xarope. Meu, pode quatro pessoas. Dá certinho até. Quatro pessoas sou eu, cara. É. Ele também vai. É eu, Marcos. É. Mas depois eu... Mas tem tanta pessoa no server. Então, mas é porque o Bruno tá sem PC. Ele tá falando pelo Marcos. Entendi. Quem tá quebrando aqui do meu lado? Eu. Porque ao invés de tu quebrar do meu lado, tu não me ajudar a quebrar. Tipo, onde eu já tô quebrando. Então, na série vai ser eu, tu, o Marcos e o bicho lá, né? É. Tem que colocar pra cinco, não? Tem, não. Só se mexer nas configurações. Tô descendo, Marcos. Tá descendo? Tá indo reto, não? Não. Tô descendo. Vou iluminando. Ilumina o quê, cara? Peraí. Deixa eu arrumar meu inventário. Pô, pra vocês não vejam como eu sou foda. Tô no Skype pelo celular. Falando com vocês. O meu também dá, o Zé Ruella. Ah, mas eu tô sem computador, Zé Ruella. Ô, sai. Tá de cima. E só no seu chat. Minha, o quê? Eita, porra. Saiu estranho, hein? Minha picareta, véi. Para de me zoar, véi. Quer apanhar, hein? Minha pica. Caraca, que pá. Garra negra aqui. Quebrou. Me dá tua picareta aí. Ô, tio. Por que você tá fazendo assim, né? É que ela está na porrada. Seu 114. Peraí, cadê a minha pá? Faz uma pá aí, faz uma pá aí. Não tem nem maneira de fazer o que bem dizer. Olha o disco. É meu. É meu. Quem tem comida? Eu que não. Acho que eu tenho. Eu não sou. O que eu vou fazer? Tem mais comida aí? Eu tenho semente pra fazer puntação. Ah, semente todo mundo tem, né? Eu tenho 15 sementes. Surk Band. Tô na camada 16, 15, 14, 13. É, o bicho sementa na frente. Na camada 12. Tá lá para nele, filho. Esse moleque ceboso. Moleque piranha. Aí, a camada 12. É moleque piranha. Moleque piranha. Tu é moleque piranha. Tu é moleque piranha. Acho que é no X. Ah, deixa eu ver. A gente tá indo pro lado oposto. Ah, não brinca. Tô falando sério, velho. Ah. Vamos dar a volta, então. Tá certo, tá certo. Einstein pro lado oposto. É, não. Tô falando. Eu marquei a casa. Então, vou botar. É pro outro lado. Oh, my God. Por quê? Ah, então a gente gravou pra nada. Não, achei... Errou pra caralho. Puta pipa. Vai pegando as tochas aí. Deixa eu pegar meu ferrapanho. Mas até que nem tá tão longe, pô. Vai dar pra chegar lá na casa. Toma, negona. Toma, chupeta. Passar por baixo da água, né? Claro, né? Tem que descer tudo de novo, mano. Pra você. Tô aqui. Aqui aonde? Só vim reto. Do mob spawn, aí tem um oráculo. Você é um drag, moleque? Esse Bruno tá folgado, tio. Folgado é que você é palhaço. Folgado é minha benga na sua boca. Ah, vai crescer aí que eu entendo, hein? Bicho. Tá ligado, né, tio? Tá ligado? Marcos, fiz um? Fiz um? Vambora? Corta. X1, bicho, é original, filho. Tu vai apanhar. Pô, se liga de São Paulo, velho. Ah, parou, 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 parou. Ah, morreu. Chupa, morreu. A gente tem mais fácil chegar em casa. Caralho, e agora, bicho? Ah, eu que matei ele? A gente tem mais fácil chegar em casa. Fica aí. Agora não tem espaço no hinho aqui. Nem eu. Eu vou roubar caixão no mundo aqui agora. Vai, vai. Eu te bando do serve. Na mesma hora. O que ele vai fazer? Roubar a casa de todo mundo. Vou invadir. Oh, bane esse moleque do serve. Banei vocês. É. Ah. Aí eu pego outro nome e entro. Aí a gente muda o IP. Não, falou. Para de santa daqui. Ó, você vai pegar umas partes de queda aqui pensadas, beleza? Pega aí. Tem o olho do peixe? Não. Marca aqui, ó, Greg. Pera aí. Seu bosta. Seu mob spawn. Já tá chegando em casa? Não. Ó, vou falar aqui, ó. Vou falar aqui nesse coordenado, beleza? Beleza. Ó, tá X, 251. E tá Y. E tá Y. É, não. X, 251. E Y, 67. Ah, eu tava cavando pro lado certo e agora tava pro errado. O Z é 149. Eita, poxa. Pra cá, Gregor. Tô indo. Que porra de tá indo? Vem logo, mano. Eu tô morrendo de fome, velho. Tá nada. Você acabou de almoçar? Eu juro, velho. Não juro. É, como se você acabou de almoçar? Não tô morrendo de fome. Não jogo, velho. Eu não consigo nem correr, velho. Por favor, me dá comida. Senão eu vou morrer. Joguei aí. Matar frita? Não. Meu inventário tá ótimo, velho. Tirar uma coisa aqui. O que é que esse molequinho quer da vida, mano? Quer levar uma lapada? Quer, Gregor? O quê? Levar uma chibatada? Eu não. E teu primo? E a festa já acabou? Não. O que é que tá tendo aí? Tá tendo música? Tá. Música de quê? De música. Ah, tá mandando o Roy. Caralho, me deu um choque aqui agora, velho. E se o bicho tiver roubado?